Hoje talvez seja um dos vídeos mais importantes sobre não ser otário que a gente precisa fazer Talvez otário seja uma palavra muito forte, mas vamos usar a palavra inocente aqui pra não ofender ninguém Porque a gente tá vivendo um momento da nossa sociedade onde a gente tá tomando muito golpe ligado à tecnologia Muito golpe Isso acontece por conta de uma parada que chama-se engenharia social Engenharia social nada mais é do que você usar as crenças, os pensamentos, as ideias As atitudes de uma outra pessoa pra conseguir enganar ela pra ela cair num golpe Por exemplo, uma coisa que acontece bastante em hospital É muito comum um golpista ligar pra quarto de hospital e pedir pra quem tá lá passar os dados do cartão de crédito Pra fazer uma questão de pagamento Então o cara tá no hospital, ele tá, pô, tô no hospital, tô com meu telefone, provavelmente é alguém do hospital Então o cara usa os dados da pessoa pra fazer com que ela baixe a guarda E ela acabe aí achando que, ah, tá tudo bem eu confiar porque sabe que eu tô no hospital, sabe que eu tô aqui Então essa é basicamente a engenharia social, é você conseguir usar esses mecanismos aí de conversa pra pessoa cair num golpe E isso tá acontecendo muito em aplicativos como Tinder, WhatsApp e Instagram E eu vi muito golpe diferente em escalas diferentes e eu preciso falar sobre eles aqui E um deles que mais me assustou foi o da Loeiro do Pix Inclusive eu gravei um pauta quente, tá aqui em cima, você pode clicar pra você ver Falando desse golpe, que era uma mina Que ela fazia parte de uma quadrilha Ela criava diversos perfis diferentes em perfis de Tinder, Bumble Usava esses aplicativos e criava perfis Dava match com as pessoas e começava a trocar áudio, começava a trocar mensagem Conversando com o cara, marcava o encontro com ele Quando o cara ia pro encontro, tinha lá um grupo de pessoas que sequestrava ele Botava ele sobre mira de uma arma Sacava todo o dinheiro da conta dele Pegava empréstimo no Pix, pegava empréstimo no banco Pegava cartão de crédito, pegava tudo que o cara tinha de dinheiro Esgotava a conta dele E aí o cara ficava sem nada Tudo porque ele tava solitário, se sentindo sozinho e queria arranjar uma companhia As pessoas tão usando da sua solidão, da sua carência Da sua vontade de encontrar alguém pra tirar tudo que é teu Só que tem uma parada importante daí da gente falar Porque essa é uma coisa que as minas sofrem faz tempo, velho Acho que mina sempre teve medo de aplicativo, né? Mulher sempre teve medo e receio de aplicativo E a gente homem, a gente sempre tem a guarda mais baixa Por quê? Porque a gente é homem, pô Dá uma coisa que a gente vai sofrer Só que agora, as facções criminosas, grupos criminosos Entenderam que esse é um mercado muito grande Existe uma fatia de pessoas ali muito vulnerável E descobriu uma fonte de tirar dinheiro Então se antes as minas tinham que ter medo de sofrer Sequestro, assédio ou deite bosta Um cara, sei lá, tóxico Homens agora também precisam se preocupar Porque isso pode acabar virando aí um grande estresse na sua vida E quero já te adiantar aqui que, velho Se você sofreu um golpe do Pix Muito provavelmente o banco não vai devolver seu dinheiro Pode acreditar que o banco não vai devolver seu dinheiro Se foi você que fez o saque ali Pra você conseguir fazer com que o banco retorne o dinheiro que você pegou Irmão, você vai gastar um dinheiro com o advogado E é um processo gigantesco, demorado, lento e difícil Então é por isso que a gente precisa estar atento e protegido E no vídeo de hoje eu quero falar aqui de alguns dos muitos riscos aí De aplicativos e porque você deveria ficar ligeiro com isso Então, prepara o seu perfil no Tinder Porque você vai receber agora um match do Pistolado Antes de começar esse vídeo daqui eu quero me apresentar Meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador Esse é o Pistolado, o tapa na cara pra você crescer na vida Então se você tá cansado de ser feito de trouxa, tá cansado de ser feito de otário Tá cansado de passar problemas na sua vida Dá uma olhada na playlist que a gente fez aqui Que a gente solta vídeo aqui toda segunda-feira às 8 horas da noite aí Com algumas dicas aí de desenvolvimento pessoal e cuidados pra vida aí de todo homem Bom, o primeiro golpe que a gente falou foi o do sequestro relâmpago e o do golpe do Pix Que já é desesperador Mas uma outra coisa que acaba acontecendo e a galera acaba caindo É questão de pegar dinheiro emprestado Isso é muito comum Muito comum Isso é muito doido, por quê? Olha como a gente abaixa a nossa guarda Que você conhece uma pessoa digitalmente Só que a pessoa tá todo dia na sua vida Você fala com ela todo dia Você tá sempre ali conversando com ela Então pra você é uma pessoa conhecida É uma pessoa que tá na sua vida Só que às vezes a gente não vê a pessoa lá Às vezes ela tá usando foto de outra pessoa Às vezes você tá usando até foto dela Mas isso não importa Você não tá com aquela pessoa no seu meio Não é uma pessoa que você vai estar em contato todo dia Que você sabe exatamente onde mora E a pessoa te pede um dinheiro emprestado Aí você fala Pô, como se essa pessoa faz dois, três meses Tem uma confiança Troca mensagem Troca confidências Pô, vou emprestar o dinheiro Normal, confio E aí? Você empresta o dinheiro uma vez Você empresta o dinheiro duas vezes Você empresta o dinheiro três vezes E aí no dia que você precisa do seu dinheiro de volta A pessoa some Isso também é muito comum Da pessoa também pedir pra você pagar a conta Tipo, ai meu E o papo é sempre assim, ó Ai, tô com uma dificuldade aqui e tal Não, não, tá difícil, né Hoje eu não tô muito bem Aí o cara fala Ai, não, o que que foi, Sandra? O que que tá acontecendo? Ai, não, não tem nada a ver com você, Carlos Não se preocupa comigo, Carlos Aí o Carlos, cavaleiro branco Quer ajudar, né A Sandra Não, pô, preciso ajudar aqui Não, me fala, Sandra Eu tô preocupado com você Alguma coisa mudou Ai, não, porque nesse mês Não vou conseguir pagar a fatura do meu Dubank E as contas estão apertadas E meu pai Pobre papai Papai não tem os dois Duas pernas e os dois braços Papai se alimenta por um canudinho E mamãe Ah, mamãe Mamãe sofre de depressão Ansiedade Transtorno bipolar Torete Mamãe, o tempo todo está passando mal E as contas aqui em casa Oh, meu Deus Mas, Carlos Isso não tem nada a ver com você, Carlos Você não precisa me ajudar Aí o Carlos fala Não, Sandra Em nome da nossa relação Eu vou pagar Você devolve, Sandra Sandra simplesmente olha E responde Confia Óbvio que eu exagerei Mas a pessoa pega num sentimental Ela pega num lugar seu De ajuda De um zelo Essa é a engenharia social Você fala Pô, a pessoa que eu gosto Tá passando uma necessidade Eu posso ajudar Deixa eu ajudar Perdeu o dinheiro E o pior de todos Que pra mim é tipo É maluquice, irmão É fake Que é o fake Que arma encontro Pra te fuder Pelo simples ato Isso é maluquice Tem que ter uma falta de caráter enorme Assim Marco e conto com você Pelo simples fato de você tomar no cu É tipo um moleque Que veio lá do Rio Grande do Sul Pra São Paulo Que ele, você já viu essa história? Que o moleque, mano Pegou um ônibus Veio pra São Paulo E aí ia encontrar a namorada Que era namorada virtual Que falou que tinha emprego Tinha coisa pro moleque fazer O moleque chegou aqui Era um fake Ficou na rodoviária Não tinha dinheiro nenhum Ficou morando uma semana na rodoviária Aí teve que ligar pro policial do Proerd Que cuidava dele lá no Sul Pra devolverem ele pro Rio Grande do Sul, velho Olha o espírito de porco De um filho da puta Ele, mano Vou enganar um otário Vou fazer ele viajar Quatro estados de distância Por nada O maluco teve aí Com a finalidade de só de te fuder É só pelo prazer de Fudir um trouxa É muito a mais, né, velho? Isso é muito É, mano Pra mim é tão É incompreensível Tipo, o cara gastou energia, velho Porque esse maluco da história do moleque Ficou tipo uma cota falando com o moleque Não foi um dia Foi semanas Só pra fazer o moleque viajar E tomando cuma Isso é muito louco, né Muito louco Eu gostaria de interromper esse vídeo daqui Pra convidar você Pra conhecer o novo canal de podcast Do Manual do Homem Moderno Nosso podcast agora tá de casa nova Em uma nova temporada Já participaram no nosso podcast Pessoas como Bruno Perini Pessoal do Alto Super Canal Piuí Luiz Felipe Pondé Marcela Magoan Renato Cariani E diversas outras pessoas aí Influentes Que já estão marcadas Pra gravar com a gente Pra essa próxima temporada Clica no card aqui em cima Pra conhecer o nosso podcast E a nova temporada dele Que já está no ar Tem outros golpes também Que a gente precisa falar E é importante a gente Ressaltar, né Mano, o robô do Pix Cara Não existe investimento Que volta 5% ao mês Não existe essa de depositar 100 e voltar 200 O Marcos Lacerda, cara Hackearam a conta dele Pô, vocês ficaram sabendo disso? E aí Cortaram pedaços dos vídeos dele E aí postavam no stories isso Tipo, ah, tô aqui Com investimento É rápido É seguro E as pessoas seguem o Marcos Lacerda Então tinha a questão ali Da propriedade, né Do cara Que confiam Postavam stories Postavam print de foto Do WhatsApp De pessoas falando Meu, investi 100 e voltou 200 Muito obrigado E aí postavam pedacinhos De vídeo dele Que pareciam Que tava a entender De que ele tava corroborando Com aquele golpe Não, espero que vocês aproveitem Essa oportunidade E não vacilem E tenham um bom final de semana Então o cara Que tava vendo os stories Achava que era real Então, meu Isso é outra coisa Que tem rolado muito Assim, isso é o robô do Pix Só rola o tempo todo E rola o tempo todo E a galera cai É impressionante Ah, bota 100 e volta 200 Bota 200 e volta 400 A porra não acredita Me deposita 50 aí pra você ver O cara fala Pô, 50 não é 100, né? Aí deposita 50 Se fodeu Venda de coisa da casa Em stories Essa é clássica Clássica, clássica, clássica Invadem a conta da pessoa Fala Meu, tô me mudando Tô vendendo umas coisas da casa Você quer comprar essa geladeira aqui Por 300 reais? Pô, 300 reais? Aí o cara fala Pô, quero Ah, então ó Preciso do Pix hoje, tá? Aí o cara faz Não tem geladeira Na verdade o perfil da pessoa foi invadido Outra A pessoa vem no seu WhatsApp E fala que é um parente seu Que mudou de número de telefone E que tá precisando de um dinheiro Pra pagar uma conta Às vezes dura por dias Essa necessidade aí de pagar a conta Minha mãe caiu num golpe desses Eu conheço um cara da minha academia Que caiu num golpe nesses O cara usou a minha foto no perfil, mano Você acredita? Usou minha foto, meu nome E deu o golpe da minha mãe O cara da academia minha que caiu Foi a mesma coisa O cara usou a foto da irmã dele E o nome da irmã dele E o golpe igualzinho, assim Que outro golpe tem? Cara, eu citei aqui alguns golpes Básicos Preciso falar do curso de vender curso? Ou do curso de masculinidade também? Acho que não, né? Acho que esse a gente não precisa Não pode ser tão otário Pra pagar 1.500 reais Pra um coach de masculinidade Mas vai que, né? E o que a gente precisa entender? A gente tá vulnerável de existir, velho Preciso existir no Brasil Você tá vulnerável, mano Por isso a gente tem que ser Um pouco mais esperto Ou pelo menos minimamente mais esperto Ou pelo menos ter algumas garantias, assim Então primeiro Nunca empresta dinheiro Pra quem você não conhece Pessoalmente Fisicamente E sabe onde encontrar Eu posso ir até além Nunca empreste dinheiro Até mesmo pra quem você conhece Fisicamente Dá pra encontrar Porque, mano Mesmo assim você ainda vai tomar golpe Agora eu prefiro uma pessoa Que você conheceu pela internet É um mês Vai prestar dinheiro Vai pagar a conta no banco Você nem sabe quem é a pessoa A pessoa pode sumir assim E você perdeu sua grana Tem que ser um pouco melhor que isso Outra coisa importante Nunca fornecer seus dados pra ninguém Nunca passar essas informações Nunca clicar em link, velho Pô, surgiu um link do nada Falei, pô Carlinhos Olha esse aplicativo que legal Mano, não dá Meu sócio perdeu a conta De 500 mil seguidores Do manual no Facebook Ele precisou Entrar num aplicativo Do Facebook Só que o aplicativo Tá dando problema Ele deletou o aplicativo E foi baixar Na hora que ele foi baixar Tinham criado um aplicativo clone Falso Ele não viu Entrou no aplicativo clone Quando você entrava no aplicativo Ele pedia a sua senha O cara meteu a senha O cara roubou a nossa conta no Facebook Perdemos um perfil De 500 mil seguidores Uma besteira Tu toma muito cuidado Quando você for baixar as coisas Muito cuidado De onde você vai colocar as coisas Uma coisa que rola É fatura de banco falsa A galera manda muita fatura De banco falsa Já viram isso em e-mail? Muita fatura falsa Também rola É, demais, demais, demais Outra parada que rola É site falso Então às vezes tem tipo Itaú.rus O site é um espelho Do Itaú no Brasil Só que às vezes ele pede outras informações Que o Itaú não pede E aí você preenche E você acaba dando seus dados Para os casos invadirem Sua conta do Itaú Então tomar cuidado com isso Outra coisa importantíssima É você tomar cuidado Com esses encontros físicos Principalmente em sequestro Cara, marcar encontro Em lugar público Muito movimentado Avisar sempre um amigo seu Onde você tá Como você tá Tipo, ó mano Tô saindo com uma mina no Tinder Se eu não mandar mensagem Em tanto tempo É que aconteceu alguma coisa Você ter Uma palavra de segurança Com esse cara Tipo, ó, então mano Se eu não responder tal coisa É porque deu ruim Eu tenho um amigo meu O Daniel Que eu sempre faço isso Hoje em dia não Graças a Deus que eu tô namorando E até agora Minha namorada não deu nenhum golpe Tamo aqui Tamo bem Mas a primeira vez Que eu fui sair com ela Eu lembro que eu virei pro meu amigo Eu falei, mano Ó, tô saindo com uma mina Que eu conheci na internet Assim, assim, assado Vou em tal lugar Então, ó Se eu não responder Abacaxi pra você É porque tá rolando Alguma coisa de ruim E ainda mandei por ele Pra uma outra Pra aplicar de mensagem Mandei isso pro Instagram Que é porque se o cara Pegasse meu WhatsApp Ele não ter ali no Zap O... E aí, tipo Deu lá Saí com a minha Saí com ela Tava tudo bem Tava tudo ok Eu falei, mano Ó, tô aqui Tá de boa Tá o abacaxi E ele fez a mesma coisa Com a mina que ele tá namorando Então, a gente tem muito Essa troca, assim De companheirismo É importante você ter Uma rede de segurança Por causa disso Porque se você não tem amigos Se você não tem parentes Se você não tem ninguém Você tá completamente vulnerável A esse tipo de situação Óbvio Se você for sequestrado Você vai ser sequestrado De qualquer jeito Mas pelo menos Dá pra pôr alguém Pra te achar Pôr alguém pra te ajudar Dá pra pelo menos Tentar agilizar um pouco O processo Mas é um lugar Muita gente Não ir buscar a pessoa Na casa Até mesmo se é o primeiro Segundo, terceiro Encontro Você ir desconfiando Sabe, você ter um pouco De atenção Vai deixar a pessoa em casa Isso é clássico Vocês chegam separados Ah, você me deixa na minha casa? Você mora onde? Sabe? Dá uma olhada Às vezes e fala Puta, ó Não consigo te deixar em casa Se você quiser te pagar Um Uber, ó Vum, vai Sabe, tem que ter Umas medidas de segurança E tomar cuidado Por quê? Um golpista Ele sempre vai te bater Em alguns lugares Muito frágeis nossos Então ele vai bater Na nossa ansiedade E no nosso sentimento de pressa Ó, mano Tem que fazer isso até agora Se não é amanhã Posso sair só amanhã Posso fazer isso amanhã Se não fizer agora Não tem mais Então essa sua vontade De não perder Ele sempre vai bater Num lugar seu De afeto Esses caras que ligam De golpe De sequestro Golpe de dinheiro Eles estão mirando Num lugar de afeto Pô, você vai ligar dinheiro Pra sua mãe? Pô, seu pai foi sequestrado Você não vai pagar Porque eles estão pedindo A quantia que eles estão pedindo Pra você? Repara que diminuiu muito Esses golpes de sequestro Que ligavam fingindo Que estavam sequestrados Por quê? Porque ficou batido Então os caras inventam Um golpe novo Inventam uma vibe nova Ele vai bater Na sua solidão Ele vai bater Num lugar De que você tá sozinho Você precisa de uma companhia Ele vai bater Na sua carência Na sua vontade De se conectar com alguém Você abaixa a guarda Quando você se relaciona Com alguém Então é importante A gente se proteger Porque, mano E se atualizar sempre, velho Sempre tá de olho E sempre desconfiar, mano Sempre desconfiar Eu sei que eu não tenho Uma mensagem muito positiva Desse vídeo Mas eu vou tentar Deixar uma mensagem positiva Hoje eu namoro Uma pessoa incrível Tô num relacionamento Muito gostoso Uma dinâmica muito gostosa Meus dias são muito bons Com a minha namorada Minhas conversas são muito boas Com ela E isso veio de um lugar Onde tem muito golpe Mas a gente Tanto eu quanto ela A gente usou ali As ferramentas necessárias Pra gente conseguir Se encontrar com segurança Com um pouco de paz De espírito Da gente saber Que a gente tava Se sentindo bem seguro Pra gente poder fazer essa troca Então existem coisas boas Nas relações na internet Existem coisas boas Que a gente pode tirar Dessas relações De aplicativo Instagram Tinder Happen Bumble Tudo isso Só que a gente Precisa tá Muito seguro Muito garantido E pelo menos Tomar o máximo De precaução possível Pra que o que pode Se tornar uma coisa boa Não acabe virando Um pesadelo Na nossa vida Meu nome é São Cássia Só fistulada Valeu